Que tem informações pra gente a respeito de um processo seletivo que a Suzano abriu, viu gente? A Suzano, empresa de celulose com fábrica aqui em Três Lagoas, abriu o processo seletivo, tem vagas aqui para Três Lagoas e também para Água Clara. E a Kelly Martins traz mais informações pra gente agora a respeito das inscrições. Kelly? Ao todo, são sete vagas oferecidas no processo seletivo da fábrica de celulose Suzano. As oportunidades são para as áreas de operador de linha de fibra, técnico de manutenção florestal, também técnico de operações florestais, técnico de logística florestal, mecânico e consultor de desenvolvimento social. Há também vaga para supervisor de manutenção, mas essa vaga é para Água Clara. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet na página da Suzano. Para participar da seleção para operador de linha de fibra, os interessados devem se inscrever até o dia 13 de maio. Para a função, é preciso ter nível técnico completo nas áreas de química, mecânica, elétrica, automação, instrumentação, produção e experiência em processo de fabricação de celulose. Para o cargo de técnico de manutenção florestal 1, os pré-requisitos são ter ensino médio completo e curso técnico de manutenção, experiência comprovada de no mínimo um ano na atuação de técnico de manutenção florestal. Também experiência com cabeçotes de corte, módulos eletrônicos e motor a diesel. O processo seletivo para técnico de operações florestais 1 deve atender aos pré-requisitos, possuir ensino médio completo, curso técnico na área de agrícola florestal e as inscrições podem ser feitas até o dia 13 de maio. Já para concorrer à vaga de mecânico 1, é necessário possuir ensino fundamental completo, também sem negar na categoria C. Em Água Clara, há vaga para o cargo de supervisor de manutenção. As inscrições encerram no dia 9 de maio. O candidato deve ter ensino superior completo em engenharia ou administração, experiência em gestão de planejamento e programação de manutenção. As inscrições para as vagas são gratuitas e devem ser feitas pela internet na página da Suzano. Lá também estão os editais.